Eletricidade, coronel. A mola mestra do século XX. Temos que transformar a força da cachoeira em energia elétrica. Iluminar isso tudo por aqui. Derrigar com bombas. Trazer máquinas para cá. Montar uma fábrica. Agora tenho que seguir por mim mesmo, coronel. Nem o senhor, nem eu podemos fazer sozinhos o que eu pretendo fazer agora. O capital é grande.